Boa noite pessoal, e aí, estou ao vivo agora, como é que vocês estão? Bem aí, vamos lá, vamos entrando, deixa eu terminar de fazer os ajustes aqui, né, que agora entrei ao vivo, quero colocar o som bacana para vocês, então pessoal, vamos lá, vamos entrando, me ajuda aí pessoal, vocês que já estão sempre aí comigo, sempre me dando aquela força, me fala aí como é que está, como que está o som, como que está... Como que está aí, estão me ouvindo, não estão? Vai me ajudando aí pessoal. Deixa eu ver, tem alguém online, tem alguém, tem alguém... Lúcia, boa noite! E Tatiane também. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quarta-feira aqui, nove e meia, nossa live semanal de sempre, né? E vamos lá, vamos... Vai me dando um feedback aí, vê se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, se estão me enxergando bem, Tá? Se está... A imagem está bacana, né? Vamos lá, faz o seguinte, ó, eu vou agora... Dá uma olhada como está aqui no meu celular, e eu vou começar a compartilhar aqui, nos grupos, né? Aí me dá essa ajuda também. Compartilhe aí nos grupos, é... Marquem seus amigos, vamos lá que hoje vai ter bastante coisa bacana aí para vocês... Aprender, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar aí nos grupos aqui... Me ajuda aí também pessoal, marca aí seus amigos aí. Tem... Sabe aquele amigo lá que está há 200 anos no Japão, que precisa aprender em Nihongo e está sempre... Está sempre se arrastando aí, marca ele aí, vamos lá que vamos aprender algumas coisas. Beleza pessoal? Então, vou marcar aqui alguns... O pessoal fala assim, pô, o Bruno está me marcando aí e tal, né? Está me dando em direta e tal, não é isso pessoal, estou querendo que vocês aprendam. Não é em direta. É uma direta, né? Ó, tem que aprender em Nihongo, beleza? Me dá essa força aí pessoal. Vamos lá. A gente tem bastante gente assistindo aqui para valer a pena, né? Que eu gosto de trazer bastante conteúdo para vocês. Faço isso com todo o prazer do mundo, com todo o amor. E para mim é bem gratificante se tem bastante gente... Ouvindo. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar logo esse negócio e roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal, Nihongo na Prática. É o canal onde que eu vou te ensinar a falar Nihongo de um jeito prático. Não vou ficar te ensinando um monte de baboseira. Vou te ensinar coisa que usa no dia a dia, beleza? Esse é o canal para isso. O canal onde que eu vou te ensinar como que fala de um jeito do dia a dia mesmo. De um jeito na prática. E aí toda quarta-feira eu tenho esse compromisso com vocês nove e meia da noite para fazer live aqui, para falar com vocês e ensinar vocês. E vocês me mandarem aquele monte de perguntas aí para eu saber o que vocês estão tendo dúvidas, se vocês não estão entendendo alguma coisa. Se vocês querem que explique algo que vocês já ouviram falar sobre o tema que eu vou falar aqui hoje. Se você é novo aqui, se você está pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero muito que muitas pessoas consigam assistir as lives para estar aprendendo. Então se você é novo no canal, curtiu esses dias, eu vi que essa semana bastante gente curtiu. Volta lá, vê as postagens anteriores, vê as lives anteriores. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Também tenho postado bastante vídeo também. E estou tendo bastante feedback bacana. Inclusive, pessoal, vocês que estão sempre aqui comigo, vocês podem me mandar inbox, sugestões. Então tipo, pô Bruno, fala sobre isso daqui, fala sobre aquilo ali. Conversa com a gente sobre esse assunto aqui que eu estou querendo saber. Manda sugestões para vocês, quer dizer, manda para mim as sugestões que eu estou sempre aberto para vocês. Vocês são assim, a minha... É para vocês que eu faço tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Como sempre, eu quero agradecer o pessoal que está sempre acompanhando. A live, né? Eu sempre vejo aqui, eu estou olhando os nomes aqui. Muita gente eu reconheço, né? Alguns são meus alunos, mas muita gente eu reconheço estar sempre nas lives, né? Então eu agradeço assim de coração. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Boa noite. Boa noite para a Emília. A Emília também está sempre nas lives aí. Renata falando que está bom, mas quando você fala faz um pequeno ruído, nada demais. É, eu acho que... Sabe qual é o problema? Eu preciso comprar um microfone novo. E eu estou vendo assim que bastante gente tem reclamado disso, hein? Então, gomem aí, pessoal. Acho que dá para acompanhar, não dá? Dá para acompanhar? Beleza? Isso aí, então. Paula, boa noite também, né? Está aqui acompanhando a gente. Paula também sempre está acompanhando. Obrigado. Eu lembro de vocês. Eu lembro do nome. Eu lembro do rosto de vocês. Talvez eu não lembre assim de primeira, porque vocês mudam a foto às vezes, né? E eu acabo não lembrando, mas eu lembro da maioria aqui que eu vejo, eu sempre vejo que está nas lives, né? Então, eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Tatiane, boa noite, minha aluna. Boa noite. E é isso aí. Pessoal, o que eu quero falar aqui hoje, né? Gomem, eu fico olhando um pouco de lado aqui, porque eu tenho um monitor aqui do lado que eu fico acompanhando o comentário de vocês, beleza? Para ser bastante interativo. É isso que eu quero, né? Então, se você quer mandar perguntas, se você quer escrever aí, escreve aí seus comentários. Comenta bastante. Você que acabou de chegar agora, seja bem-vindo. Compartilha aí, por favor. Marca aí seus amigos que estão boiando aí no Nihongo, que a gente precisa aprender bastante aqui hoje. Tranquilo? Hoje eu quero falar o seguinte, né? Bastante gente tem me mandado mensagem falando que quer que eu fale sobre isso. sobre coisas de carro, né? Tipo assim, acidente, como que faz, o que tem que falar, essa parte de seguro, como que chama as coisas. Tem gente que também me falou sobre o imposto do carro, como que chama, como que fala. Os trâmites de transferência, essas coisas, como que fala em Nihongo também. Então, bora aprender. Mas se você tiver outras dúvidas também, manda bala. Vocês sabem que aqui a live do Nihongo na prática não é uma live que, ah, só vou falar disso. Então, dos outros eu não vou responder. Se você quer mandar aí, manda bala. Fala aí, comenta. Me fala o que vocês estão querendo. E eu ensino. Beleza? Vamos lá. Seguinte. Acidente. Eu quero que vocês aprendam. Logo pra começar. Acidente. Cadê minha caneta? Não. Aqui. Acidente em japonês fala jiko. Beleza? Jiko. Então. É. Jiko. Tanto faz qual é o tipo de acidente, né? Então, tipo, se é um acidente de carro ou se é um acidente de, sei lá, de trabalho ou sei lá, qualquer tipo de acidente, a gente fala jiko. Então, se é de carro, a gente fala kuruma no jiko. Kuruma, carro, né? A partícula no, deixa eu escrever aqui pra ficar mais fácil pra vocês, né? Então, kuruma no jiko. Esse no aqui, vocês sabem que é uma partícula de posse, né? Então, significa que é o acidente de quem? Acidente de carro. Beleza? Então, kuruma no jiko. Então, o que que acontece, né? Quando vocês têm um acidente, é chato, né? Que você tá lá, tá de boa, às vezes tá passeando e tal. E tem aquele acidente e pá, e fica chato, né? E às vezes o cara é japonês e o cara, às vezes, não é tão legal e tal, né? E aí, como que faz? Como que procede, né? A primeira coisa que eu queria aqui, deixar bem clara, assim, né? Eu não sou especialista, assim, em coisas de polícia e tal, né? Mas, assim, pelo... Como eu já moro faz tempo aqui no Japão e já tive acidente, infelizmente, né? Eu queria ensinar quem tirou carta aí há pouco tempo e tal. O que que vocês têm que fazer, né? Primeira coisa, precisa chamar a polícia, tá? Então, todo acidente aqui no Japão é obrigado a chamar a polícia. Esse negócio de... Não, vamos resolver entre aqui a gente e tal, não sei o que lá. Isso daí dá rolo. E isso daí, na verdade, não pode fazer. Vocês têm que chamar a polícia, beleza? Então... É... Seguinte. A polícia... Vocês ligam no 110. Então, de qualquer lugar, com qualquer celular fixo... Sei lá, liga 110, você liga pra polícia. Aí você vai falar assim... Ou se você fala muito pouco, pode falar assim... Somente isso. A polícia já vai saber. Opa, teve acidente. Aí o próximo lugar... Que a polícia vai... Quer dizer... Já até falei a resposta, né? A próxima coisa que a polícia vai perguntar é... Onde que foi esse acidente? Então você precisa se localizar, né? E... Isso eu vejo que é a dificuldade do pessoal, né? Por quê? Por causa que... Putsi, agora... Bati aqui... Não sei como é que é o nome da rua e tal, né? Se você bateu com um japonês... Talvez esse japonês liga e tal... Não tem problema. Mas às vezes você bateu com um filipinho, um chinês... E aí precisa resolver o problema e tal, né? Então... Você vai ter que falar o lugar onde você está. O que que eu aconselho, né? Todo farol tem placa. Então se você olhar o farol... Embaixo do farol tem uma placa... Escrito o nome daquele cruzamento. Beleza? Então... Vamos supor que eu... Bati... E... Foi num cruzamento... E esse cruzamento chama... Honmati. Não sei. Sei lá. Qual que é o cruzamento aí? Como é que chama o cruzamento aí perto da sua casa? Honmati. Vamos supor. Honmati. É o que está escrito na placa lá, né? Tá o farol. Aí tem a plaquinha embaixo. Escrito Honmati. Aí você vai falar assim... Honmati no... Ko saten. O que que é ko saten? Ko saten significa cruzamento. Beleza? Então... Tem um farol lá. Tem uma rua de assim e outra de atravessado. Assim são cruzamentos, né? Então fala... Ko saten em japonês. Aí quem é meu aluno já sabe. Já falei várias vezes aqui. Opa, peraí que engatou o fio. Ai meu Deus do céu. Já falei várias vezes, ó. Por exemplo, esse OU a gente tem que pronunciar... Não é ko u saten. Você estica o O. Ko saten. Você não pronuncia o U. Você estica o O. Beleza? Ko saten. Então quando eu falo assim... Honmati no ko saten de... Jiko shita. Eu estou falando assim... Que eu bati, né? Bati o carro no cruzamento do Honmati. Beleza? E aí não se preocupe que a polícia vai vir. A polícia pode perguntar assim... Se tem feridos, né? Tem feridos. Como é que fala feridos? Kega. Kega. Em japonês... Quer dizer... Ferimentos. Machucados. Kega. A polícia pode falar assim... O kega daijoubu desu ka? O kega shita shito. Kega shita hito. Imasu ka? O kega no sei o que lá. Quando eu falo kega... Você sabe que é de... Feridos, né? Então a polícia quer saber... Se tem feridos no lugar. E aí se tiver... Você fala assim... Hai. Imasu. O iye. Inai. Inai desu. Beleza? E aí você está falando o que para a polícia? Que tem ou não tem feridos, né? Então vamos supor aqui no nosso exemplo que... Foi só um acidente aí onde que... Graças a Deus ninguém se machucou, né? Talvez acho que a maioria... Bom, pelo menos eu... Dos acidentes que eu tive... Que não foram muitos assim... Mas foi bem... Foi bastante assim... Os que eu presenciei também foi... Foi... Só amassou e tal... Mas... Às vezes amassou um guarde-rei... Alguma coisa assim... Mas... Ninguém se feriu, né? Então... Eu falaria assim... Kega... Wa... Daijoubu desu. Kega wa... Daijoubu desu. Beleza? Kega wa... Daijoubu desu. Então... A polícia vai vir no lugar, né? Aí a polícia vai vir no lugar... Enquanto isso... Você precisa se dirigir à pessoa... E perguntar se ela está tudo bem, né? Você fala assim... Suímasen... Daijoubu desu. Independente se você está... Certo? Se você está errado... Você precisa se preocupar aí... Com... Com a pessoa aí que teve o acidente, né? Às vezes é mulher... Às vezes é... Como é que fala? É gente de idade, né? Então você precisa se preocupar. Beleza? Outra coisa que não pode fazer aqui no Japão... Eu aconselho vocês a não fazer... É... É se irritar. Ficar bravo. Eu sei que o acidente é uma coisa chata e tal... Mas... Evita ser igual no Brasil, né? Que já fica... Pá... Mas você não está vendo, não? É um farol... Você não viu que não sei o que lá... Você não viu que é a minha prioridade... Não sei o que lá... Você evita falar essas coisas, beleza? Até porque assim... É... Não adianta você... Ficar brigando ali na hora, né? Então normalmente o que vai acontecer? A polícia vai vir no lugar... Vai perguntar como que aconteceu o acidente... Mais ou menos pela posição vai dar pra ver... E aí vai ter... Uma... Como é que chama? Uma porcentagem de erro... Um cálculo de porcentagem... Então como que a polícia faz? Como que fala isso em Min Hongo? Diferente de... Deixa eu apagar aqui... Diferente do português... Que a gente fala assim... Sei lá... Foi... Vinte por cento... Contra oitenta por cento... Ou então... Setenta por cento... Contra trinta por cento... Como que fala isso em Min Hongo, né? Essa divisão... Chama assim, ó... Wari-ai... Essa porcentagem... Essa proporção de erros, né? Então... Aqui pode acontecer... Tipo... Vamos supor... Vamos supor que é oitenta contra vinte... Em Min Hongo não fala... Hachi-jiu-pa-cento... Ou ni-jiu-pa-cento... Não é assim que fala, né? Fala assim... Hachi-tai-ni... Então vamos lá... Hachi... Tai... Ni... A proporção é assim... Como se o... O cem por cento fosse dez... Beleza? Então... O cheio é dez, né? Então fica oito pra um... E dois pro outro... Totalizando dez, né? Então o Wari-ai é isso... É a proporção... Esse tai... É... É como se fosse oito pra dois... Ou podia ser assim... Nana-tai-san... Entenderam? Então quando a polícia soltar esse... Esse... Veredito... Vamos chamar, né? De Nana-tai-san... Ou... Hachi-tai-ni... Ou em alguns casos... Kyu-tai-ichi, né? Kyu-tai-ichi... Quando a pessoa tá assim... Sei lá... Não parou no tomarei... Foi com tudo e... Puf! Bateu! Acho que todo mundo sabe, né? Mas só pra... Tem bastante gente que eu vejo que chegou do Brasil agora... Então tomarei... É aquela linha onde tem que... Tem que parar obrigatoriamente... Fazer a checagem, né? O kakunin... Que se chama, né? A checagem... Olhar pra um lado, olhar pra outro... E aí você vai... Tem que parar o carro... Então no tomarei... A princípio tem que parar as rodas do carro... Tem que travar o carro... Parar, olhar e ir, né? Então... Quando a pessoa fura isso daí... E bate com tudo no outro carro que tinha preferência... Às vezes dá... Kyu-tai-ichi... Dificilmente dá... Juu-tai-zero... Ou seja... Dez pra zero... Por que que dificilmente isso acontece? Aqui no Japão eles falam o seguinte... É... A partir do momento que o carro tá em... Em movimento... Zero... Não existe... Entendeu? Então vamos supor... Você tá totalmente certo... Pô... O cara veio do nada... O cara brotou do chão ali... Veio com tudo e... Puf... Bateu... Né? E aí você fala assim... Pô mano... O cara tá 100% errado... Mas infelizmente... Se o teu carro tá em movimento... Você pelo menos... Um você leva... Né? Ficaria 9 pra 1... Ou 1 pra 9... Como você preferir... Mas 10 pra 0... Ou seja... 100% de erro... Somente se o teu carro tava parado... Então vamos supor... Tô parado no farol... Tô esperando o farol... Ali tá vermelho o farol... Né? Aí um cara vem por trás... E puf... Bate com tudo... Né? Então aí costuma ser... Juu-tai-zero... Ou seja... 10... Pra 0... Mas normalmente se o teu carro tá em movimento... 1zinho você vai levar... Beleza? O que que é esse 1? E o que que é esse 9? É a proporção... Por quê? Porque quando você bate... Por isso que eu falo que você não precisa se preocupar... Você... Teoricamente que no Japão todo mundo tem seguro... Né? Aliás... Se você acabou de chegar aí do Brasil e comprou um carro... Tirou carta e tal... Fez a tua transferência... É... Eu aconselho fortemente a colocar seguro... No carro... Né? Seguro que eu falo não é o jibai-seq... O jibai-seq é aquele obrigatório... Né? Tô falando seguro... Seguro mesmo... Esse que vocês pegam uma seguradora aí e tal... Faz o seguro... Para cobrir... Pelo menos... Terceiros... Né? Feridos e terceiros... Já vou falar um pouquinho sobre isso... Para você... Aprender também como que fala em... Em Hongo... Porque a polícia vai perguntar... Se tem seguro... Não tem... E tal... E tal... Aí você precisa saber como é que é... Né? Então... Existe essa... Proporção... Por que que existe essa proporção? Porque... Quando as duas seguradoras... A minha seguradora... E a seguradora da pessoa... Entrarem em contato... É para isso que a gente tem hock-in... Para não ter dor de cabeça... Então tem contato entre as seguradoras... Aí vai falar assim... O negócio é o seguinte... A polícia falou que... A gente aqui está errado 8... E vocês estão errados 2... Então... Bora somar aqui o... O valor do estrago todo... E divide... 80%... 20%... Para as seguradoras pagarem... Beleza? Então... As pessoas que têm seguro... Não precisam se estressar com nada... Você só vai lá e... E se preocupe com a pessoa... Né? Nem tanto com os danos materiais... Por causa que tem seguro para isso... Né? Beleza? Por isso eu te recomendo... Entra no seguro se você não tem... Tá? Não o D-BISEC... Seguro... Aí bora lá... Quem está falando assim... O que é esse D-BISEC? Tem dois tipos de seguro... O D-BISEC... Que... As pessoas chamam de... Seguro obrigatório... E... O NIN HOKEN... NIN HOKEN... Esse NIN... É assim... NIN... I... HOKEN... Aí quando vai pronunciar... Parece que é NIN... NIN... I... Mas na verdade é NIN... I... HOKEN... Mas na hora que pronuncia... Acaba saindo NIN HOKEN... Assim... Que é o seguro... Opcional... Então o D-BISEC é aquele que você paga... Quando você vai fazer o seu... HOKEN... Que é obrigatório... Você não tem como... Você não faz HOKEN... E o NIN HOKEN... É aquele HOKEN... Que vocês pegam e... Sei lá... É... Pela... A I-OI... Pela... Tóquio Marini... Pela... Que mais? A I-G... Tem várias seguradoras aí... Você faz o... S-B-I... Sei lá... Você faz o seguro onde você quiser... O NIN HOKEN... Seguro opcional... Né? Então tem muita gente que escuta... É... Falando assim... Tipo... SHARYO HOKEN... Né? Eu já vou falar sobre isso também... SHARYO HOKEN... Então esse NIN HOKEN... É o seguro opcional... É aquele que você tem... É... Seguro pra... Pessoas... Né? E pra... É... Os carros... Os meus objetos... Carros... Objetos... Por que objetos? Né? Às vezes você... Sei lá... Faz o regaço ali no guarda-reio... O guarda-reio também... É coberto pelo seguro... Beleza? Então... É... Você tem... Seguro... Esse NIN HOKEN... Pra cobrir... É... Pessoas... E objetos... Ou seja... É... Pra danos materiais... Tranquilos aqui pessoal... Dúvidas? Deixa eu ver o que vocês estão conversando aí... Tony... Joyce... Precisava dessa aula um mês... Já pra bater em mim não custa tempo... Putz... É mó saco, né? Bater é... É... Bater é cruel... Naomi... Por favor... Escreva as frases que está ensinando... Beleza... Vou... Vou escrever aqui, tá? Se eu for alguma aí... Gomei... Desculpa... É... Tô... Ô Fábio... Hoje é Iaquim... Fábio tá de Iaquim... Hoje não vai participar... Mas ó... Pra todo mundo... Vai ficar gravado... Vocês não precisam se preocupar... Vai ficar gravado... Toda minha... Toda live minha... Fica gravado... Então vocês pegam e... 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 Depois pode assistir... Né? Michel... O meu é total econômico... Isso aí... Tem vários tipos de seguro... Né? Aí vocês conversam aí com as seguradoras... Hoje em dia tem bastante brasileiro também... Que... 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 Que vende seguro... Né? Então fica mais fácil pra vocês... Tirarem as dúvidas, né? Olá, meu nome é... Reynado... Como fala a porcentagem de Nihongo? Tipo 30%... Então... É... Quando... Quando... Quando você vai falar porcentagem... Não... Não aqui dos acidentes... Em geral, assim... Porcentagem, né? Você vai falar assim... O número... Niju... Pacento... É bem... Em inglês zoado... Beleza? Então... É do... De venda em inglês, né? É igual em português... Porcento... E aí na... Na... Na pronúncia top dos japoneses... Fica... Pacento... Né? Se tiver alguém que é japonês aí... Assistindo o Gomen... Né? Fica falando essas coisas... Mas é verdade, né? A pronúncia não é muito... Não é muito top, não... Beleza? Vamos lá... Segue aqui... Então, beleza... Então tem esse... Ninho... Hoken... Que é opcional... É o que eu falo pra vocês entrarem... Pra vocês depois não ficarem tendo dor de cabeça... Que aí vocês pegam, batem o carro aí... E depois só... Só fala entre segurador e acabou... Tranquilo? Certo... Daí... Hum... Deixa eu apagar aqui... Quando o... O seguro... Ele cobre... Pessoas... A gente fala... Taijin... E... Taibutu... Então aqui é pra... É pra pessoas, né? Pra segurar pessoas... E aqui... Objetos, né? Danos materiais... Então tudo isso tá escrito na sua pólice... Na sua pólice do seguro... Aliás, a pólice é uma coisa que o... O policial vai... Vai... Vai solicitar pra você, né? Então quando você pegar... E tiver o... Tomara que você nunca tenha, né? Mas se você tiver... O seu acidente... Vai precisar dar a pólice do seguro, né? Isso chama Shoken... Apólice... É aquele... Sabe quando você faz seguro... Depois vem pelo correio... Assim um... Um documento lá... Que tá escrito... Os números... Quanto que cobre... O que que não cobre... Tá escrito tudo lá, né? Então eles vão pedir isso... Hoken no Shoken... Então aqui, ó... Hoken... No Shoken... Ou seja, a pólice do seu seguro, né? Opa, deixa eu afastar aqui pra vocês verem... Hoken no Shoken... Beleza? Então pra... Pra pegar a pólice... E... O MENKYO SHOW, né? MENKYO SHOW... Todo mundo deve saber... MENKYO SHOW é habilitação... Habilitação... No Brasil é... CNH, né? CNH... Beleza? Então... O MENKYO SHOW é só CNH... A sua habilitação... Tranquilo? Aí, então... Já temos... Eita, nós! 164 pessoas... Isso aí, beleza! Mas... Compartilha aí... Marca aí esse povo aí que tá precisando... Marca aí quem precisa aprender mesmo... Pra não ficar... Pra não... Porque assim, ó... A maioria das pessoas... Eu vejo o seguinte, né? Bateu com o japonês... Aí fala assim... Ah, ele é japonês... Ele vai conversar... Vai fazer tudo... Vai... Vai... Vai se virar tudo, né? Aí... Aí depois vocês se prejudicam por causa disso, né? Porque vocês ficam... Dependendo de outros... E aí você não sabe o que o japonês falou... Vai que o japonês falou... Ah, esse gaijin doido aí... Veio com tudo aí... Bateu e tal... Eu tava todo certinho... E ele que veio e... E... E bateu, né? Tem gente que é sem vergonha... Vai falar assim que... Que você... É... Como é que fala? Tentou fugir... Tentou... Não... Não perguntou pra ele como ele tava... Não se preocupou... Tal, tal, tal... Então por isso que eu tô falando... Vocês precisam aprender em rongô... Pra vocês prestarem atenção... E saber o que as pessoas estão falando, tá bom? Porque... É... O pessoal fala assim... Que... Ah, mas japonês é certinho e tal... Realmente tem muito japonês certinho... Mas também tem muito japonês... Erradinho... Beleza? Tem muito japonês que... Que também não... Se aproveita, né? Vê que você não sabe falar... Vê que você é estrangeiro e tal... E se aproveita... Então pessoal... É... Não fica refém... Desse tipo de situação... Tranquilo? Aprende a falar... Deixa eu ver... Perguntas... Se o seguro for da mesma companhia... Ah... É... Tipo... Fica mais fácil entre eles, né? Não é pra você de boa... Se... Se é da mesma companhia... Ou se o outro é de outra... Tal... Não interessa... É os seguradores que vão entrar em contato depois... Tranquilo... Você só precisa depois que... É... Depois que pegou... E veio a polícia e tal... Vocês trocaram o telefone lá com o teu... Com o teu colega de acidente... Trocou nome, telefone, não sei o que lá... Depois você precisa fazer o quê? Precisa ligar pra tua seguradora... Então no teu show quem... Tá escrito lá, né? O telefone pra você ligar... Aí você tem que ligar e falar assim... Que você pegou e... E teve acidente... E... Eles vão perguntar o nome da pessoa... Se se feriu... Né? É... Se foi falado pra polícia... E qual foi o co-ban? Né? A polícia vai falar de qual co-ban que ele tá vindo, né? Co-ban, pra quem não sabe... Deixa eu apagar aqui... Quando vocês ligam pro 110, né? Que é pra polícia... É... Aqui no Japão... Que ele... Ele encaminha pro co-ban... Mais próximo... Do lugar do acidente... Por isso que a polícia vem rápido, né? Então esse co-ban... É aquela... Como é que chama? Estação da polícia... Vamos chamar assim... Não é a delegacia, né? Porque a delegacia é a principal, né? Estação da polícia... O co-ban é aquela casinha lá da polícia que... Normalmente tem uma corujinha lá e tem uma luzinha vermelha ali, né? Aquilo é o co-ban, né? Estação da polícia... Daí... É... Então normalmente a polícia não vem da delegacia, né? Vem no co-ban mais próximo... Aí ele vai falar qual é o co-ban, né? Então, por exemplo... Vamos supor que... É... Igual no meu exemplo, né? Eu falei que o acidente foi no... Homemati-co-saten... Homemati-no-co-saten... Ou seja... No cruzamento... Do homemati... Aí vamos supor que lá perto tem o... Homemati-co-ban... Aí você precisa decorar isso daí... Entendeu? Porque você precisa depois falar para a seguradora... É... Tipo... Onde foi o acidente... Você precisa decorar também... Qual foi o co-ban que acionou, né? Que foi acionado para você... É... Porque a polícia vai ter lá um documento, né? Um relatório escrito o que aconteceu no acidente... O que a polícia viu... Qual foi o nome das pessoas... Então... A seguradora vai querer ir atrás desse relatório da polícia, né? Por isso que você tem que falar o nome do co-ban... Falando o nome do co-ban... Falando o teu nome e já... Depois a seguradora se vira... Então você presta atenção se o policial... É... Não te falar... Você vai lá atrás e fala... De que co-ban que você é, né? Do-ko-no-co-ban? Você pode perguntar assim... Do-ko-no... Do-ko-no-co-ban, na-no ou desu-ka? Então para você que quer aprender a fazer perguntas... Na-no é um jeito de fazer perguntas... Quando você quer falar de um jeito informal... Ou seja, do dia a dia, né? E desu-ka... É um jeito de fazer perguntas mais formal... Ou seja, mais polido, né? O que que eu normalmente incentivo nesse canal, né? Você não precisa se preocupar tanto em... Ai, mas eu tenho que falar polido e tal... Não sei o que lá... Porque as pessoas sabem que você é estrangeiro... Entendeu? Tipo, é extremamente normal... Eu falo um monte de vezes aqui nesse canal... É extremamente normal... É extremamente normal... É extremamente normal... Um estrangeiro que não fala polido... Então não se preocupa com a polidez... Se preocupa em conseguir as informações... Em falar... Tranquilo? Deixa eu ver... Perguntas aqui de vocês... A Ine mandou uma... Meu marido ganhou 100% quando nosso carro foi atingido por madeiras que caíram de um caminhão... Nossa! Já pensou, mano? Você tá andando tranquilo lá... Começa a cair as madeiras... É, aí realmente... É... Como é que eu falo... Não é nem acidente de trânsito... É acidente de trabalho misturado com trânsito... Aí eles estão tão... Tão errados mesmo, né? Que devia ter... Ter a segurança deles lá pra... Pra... Pra amarrar direito as coisas... Pra trabalhar... Mas eles têm seguro pra isso também, né? Pra esse tipo de acidente de construção, né? Então... É... Acontece sim... E aí... Ganhou 100% E de Neta perguntando... Como chamar a ambulância pra eles chegarem até o local? Aqui é assim... Então vamos lá... Eu vou ensinar vocês... Se você ligar assim... Pro 110... Vai ligar pra polícia... Se você ligar pro 119... É... Seria pra emergência, né? Emer... Então, por exemplo... Se você precisar... Ligar pra uma ambulância... Você diz que 119... Aí assim... Pô Bruno, mas e se for de celular? Não tem problema... Você pode ligar de fixo... Pode ligar de celular... Pode ligar... Do... Do orelhão... Eu ia falar... Mas eu não sei... Ultimamente... Eu nem prestei atenção... Tem o orelhão ainda? Tem? Deve ter, né? Consegue ligar também... Né? Mas eu tenho... Tem o celular... Então não dá em jogo... Né? Vocês conseguem... É... Ligar aí... Pro... 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 Pro emergência... Aí você liga... É a primeira coisa que a emergência vai perguntar, né? Onde você tá? Por isso que vocês tem que entender... Primeiro, antes de ligar... Antes de entrar em desespero... É tentar se localizar... Pega alguma placa... De algum farol... Porque as placas que tá embaixo do farol... Ela... Ela indica o cruzamento que vocês estão... Aí você solta isso lá no 119... 119... Seguinte... É... Tem... Tem ferimento no tal cruzamento... Né? Você vai falar... Vão te perguntar um monte de coisa... Vão te perguntar um nome... Vão te perguntar... Idade... Se bateu a cabeça... Se não bateu... Mas você não precisa se preocupar... Por causa que... A partir do momento... Que você falou o lugar... Enquanto o cara tá falando com você... E te perguntando um monte de coisa... A ambulância já foi... E aqui no Japão é super rápido... Que o posto vem... O posto mais próximo é acionado... Então... A última vez que eu liguei... Para uma ambulância... Eu nem tinha terminado de falar no telefone... E eu já estava ouvindo a ambulância vindo... Então é super rápido aqui no Japão... Sei lá... Dá a impressão que brota do chão a ambulância... E vem... É coisa de dois minutos mesmo... Beleza? Então você liga para o 119... Para chamar a ambulância... Respondido... Edneia? Tá... Robeli... Como que fala a polícia? Polícia Keisatsu... Entendeu? Polícia... Keisatsu... Emergência... Que fala... Tá... Então... Algo que é... É uma emergência... Que fala... Beleza? Sim... É o que eu estava explicando? Tá... Aí vocês tiveram um acidente... Ligou para a polícia... Depois precisa contatar também... O... Como é que chama? A ambulância no caso... Depois... Vocês veem aí... Se a pessoa se machucou ou não... Troca nome com a pessoa... Fala... Meu nome é fulano... Aí a pessoa também... Meu nome é tal... Normalmente o que que faz? O que que eu faço? Eu entrego um papel... O cara pega e escreve lá os dados dele... Escreve nome... Escreve telefone... Aí eu escrevo o meu... Escrevo nome... Telefone... Ou então... Tem gente que pega e bate foto... Da habilitação do outro... Então... Algum jeito você faz ali... Para ter o contato daquela pessoa... Beleza? E chama a polícia... Não fica sem chamar... Porque depois dá rolo isso aí... Eu já vi muita gente... Que me liga e... E fala assim... É... Bruno... Eu... Eu tive um acidente... Na hora lá o japonês falou que... A gente ia acertar entre a gente... E depois começou a dar confusão... Ele começou a falar uns negócios lá... E ficou me cobrando as coisas... E depois ficou falando que ele estava machucado... E não sei o que lá... Então... Evita esse rolo... Chama a polícia... Beleza? Chama a polícia... Tranquilo? Tá... Então chamou a polícia... É... Pelo menos vai ter lá o relatório... Quando você ligar para o seu segurador... Você vai poder falar que tem um relatório lá... Beleza? Aí a seguradora vai... Vai... Vai pegar... E vai ver o relatório... Vai ver quanto foi a porcentagem... Vai pegar... Vai ligar... Para o... Para o... Como é que chama? Para a pessoa que você bateu... Então você não precisa entrar em contato direto com ela... Tá? Deixa que a seguradora faz isso... A seguradora faz tudo... Por isso que eu falo... Você... Principalmente você que não sabe falar Nihongô... Entra no seguro... Para você não ter dor de cabeça... Não ser prejudicado... E não ser enganado... Tranquilo? Entra no seguro... Melhor coisa que você faz... A seguradora resolve tudo... A única coisa que você precisa fazer é... Falar qual foi o coban... Do acidente... E pronto... Aí ele escorre atrás do relatório e faz tudo... Tá? Aí depois que tem... Sai os valores... Tipo... O meu carro... Sei lá... O estrago foi 300 mil... Do outro foi... Sei lá... 600 mil... Deu um milhão de estrago... E tem vezes que tem estrago de... De guarda-reio... De... Sei lá... De cerca... Ou a casa de alguém... Bateu... Entendeu? Então tudo isso o seguro vai cobrir... Aí você não precisa esquentar com nada... O seguro vai atrás de tudo... Deve falar da prefeitura... Se a cerca é da prefeitura... Tal... Você não vai precisar ter esse... Essa dor de cabeça... Tranquilo? E aí depois... Vindo todos os orçamentos... Tal... Não sei o que lá... A própria seguradora vai entrar em contato com você... E vai fazer o pagamento na sua conta... Então... Tranquilo... Sossegado... Outra coisa que eu queria falar agora, né? Vocês têm dúvidas, né? Vocês têm dúvidas sobre isso? Quer perguntar alguma coisa? Quer... Quer mandar aí? Vocês ficam à vontade, pessoal... Vocês... Deixa eu ver... Me... É... Tô... Tem gente que... Mandando... Deixa eu ver... Minha Dima... Ou Minha Shima... Gomes, estou lendo errado, né? Minha Dima-san... Primeira vez que vejo seu canal... Adorando suas explicações... Parabéns! Então... Seja bem-vindo... Aqui funciona da seguinte forma... Você é aluno aí... Como se você estivesse em uma sala de aula... Manda sua pergunta... Manda sua dúvida... Manda bala aqui, beleza? É... Nego Japa... Hiroshima na live... Isso aí, hein? Pô, meu... Vocês vêm de longe de ver a live, né? Tranquilo... Então, beleza... Seguinte agora... O que eu quero falar para vocês... É... Vocês receberam aí esse mês... O... O imposto do carro, né? Receberam todo mundo? Aí vocês... Muita gente me pergunta assim, né? Bruno, eu queria parcelar o imposto... Por causa que... Com esse negócio do corona, né? Tá tendo... Eu perdi o emprego... E tá ruim agora... E tipo... Sei lá... Tem gente que o imposto... Passa de 50 mil... É bastante dinheiro, né? Tipo, se você é um QIzinho... É pouco, mas... Quem tem... Carro grande... E o carro é velho... Às vezes... Passa de 50, né? Então... Dá para parcelar? Então é o seguinte... É... Se você ligar... O imposto do carro... Quem emite... É o... O governo, né? É estatal o imposto, né? É... Eu dei uma pesquisada aqui na internet... E vi vários sites japoneses... Falando assim... Que você consegue ligar... E pedir... Para parcelar... Claro que para isso... Você precisa saber um pouquinho de Nihongo... Né? E para isso... Precisa ter um motivo também... Precisa ter um motivo forte... Então vamos supor... É... Perder o emprego... Né? Ou então... Sei lá... Que tipo de motivo pode ser forte... Você... Ficou doente... É... Por causa do corona... Você... Sei lá... Caiu muito o teu trabalho... O teu serviço... E principalmente agora... Que... Está todo mundo ciente, né? Que por causa desse corona aí... Todo mundo... É... Se prejudicou bastante, né? Aliás... Você... Vocês que estão aí... Não sei de onde vocês estão falando... Como que está o negócio do corona aí? Já normalizou? Não normalizou? O emprego de vocês já está... Retomando... Vocês já estão ouvindo aí... Que as fábricas estão retomando... Ou está tudo paradão aí? Me fala aí... Deixa eu ver como é que está aí... Na sua cidade... Me fala de onde que é a tua cidade... E como que está a situação... Vou te tomar uma água aqui... Esse seguro... Esse imposto que chegou... Chama... Didocha Z... Tá? Didocha... Didocha quer dizer... Automóvel, né? Didocha Z... Esse Z... É de... ZEIKIN... ZEIKIN... Significa imposto... Já aprende... Então, por exemplo... Tem o... Didocha Z... Que é o imposto do... Carro... Tem o... JUMINZE... Que é o imposto... Aquele que todo mundo fala da prefeitura, né? JUMINZE... Tem o... KOTESHISANZE... Que é como se fosse o IPTU da casa, né? KOTESHISANZE... Para as pessoas que compraram casa... Aliás... Falando em comprar casa... Eu também sou... Consultor de imóveis... Se você está pensando em comprar... É... Uma casa... E está querendo... Conversar com alguém que é profissional... Para... Te ajudar a encontrar a casa do seu sonho... Você pode mandar mensagem em box também... Beleza, pessoal? E falando aqui de... De mandar mensagem... Deixa eu falar aqui um negócio para vocês, né? Eu vejo que muita gente me segue no Facebook... Mas, por favor... É... Siga aí também... O... Ninho Hangu na Prática... No... No... No YouTube... E no Instagram também, beleza? Dá essa força aí, pessoal... Lá eu também mando bastante conteúdo e tal... Então... É... Por favor, me dá essa força... Tranquilo? Vocês que gostam aí bastante dos conteúdos... Vamos lá... De DOXZ... Que é o imposto do carro... Né? Esse imposto do carro... É... Você pode... Tentar... Negociar para parcelar... Né? Parcelar... Pagar parcelado... Fala... Bunkatsu... Isso... Para qualquer coisa, tá? Tipo... Você... Vai fazer uma compra no cartão de crédito, por exemplo... Bunkatsu barai... Significa parcelado... I... Ikatsu... Ikatsu... Ikatsu barai... Significa... A vista, né? Ou seja... Ikatsu significa em uma vez, né? Uma vez é a vista, né? Então... Normalmente... O de DOXZ, né? Ikatsu barai... Ikatsu barai... A vista... E... Se você quiser fazer parcelado... Bunkatsu barai... Você vai ter que negociar... Mas nem sempre eles aceitam... O que dá para fazer... É parcelar pelo cartão de crédito... Né? É... Eu aconselho você a não fazer isso, tá? Você... É... Não ficar... Evita ficar parcelando as coisas... Porque depois, tipo... Vem uma crise do nada... E tem um monte de gente que se lascou... Por quê? Porque tem um monte de compra parcelado, né? Então... Toma cuidado desse teu cartão de crédito... Principalmente com um negocinho que eu vou escrever aqui, ó... Tem o Bunkatsu barai... E tem um negócio que chama... Ribo barai aqui no Japão, né? Ribo... Barai... Esse aqui é tipo... Parcela fixa, vai? Não sei como é que fala em... Você tem um... Um... Um nome... No... No Brasil... Nos cartões de crédito do Brasil... Então esse Ribo barai... É o seguinte... Você define um valor de Ribo... Vamos supor... 10 mil... Então você define assim que... Toda vez... O teu... É... Tudo que você jogar por Ribo barai... Vai vir... 10 mil a parcela... Se você comprou... Sei lá... Um negócio de 200 mil... Vai vir 20 parcelas de 10 mil... Só que qual que é o problema disso, né? Não é bem assim a conta... O Ribo barai tem uma taxa de juros altíssima, meu... Então... É... 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 É uma bola de neve isso daí... Então você começar a fazer compra no Ribo barai... Dá a impressão que você está pagando pouco por mês... Que está sendo suave para você... Mas essa conta não vai terminar nunca... Por causa que é juros sobre juros... E os juros do Ribo barai é altíssimo... Então por isso que todo banco... Fica oferecendo... Não quer fazer Ribo barai? Ah... Eu vi que você fez uma compra de 100 mil... Não quer mudar para Ribo barai? Para você ficar de boa, né? Então... É... Não... Não... Evita fazer esse tipo de compra... Beleza? Então... Por que eu estou comentando isso? Como a gente falou assim de parcelamento... De... De... Do imposto aqui... Então para vocês... É... Aprender o que é... Bunkatsu barai e katsu barai... Tranquilo? Então isso aqui de imposto... Outra coisa que me perguntaram também... Bruno... Fala sobre... Como é que fala para amassar carro... Para transferir carro... Como que fala essas coisas aí em japonês? Então é o seguinte... Toda vez que você compra um carro... Você tem que transferir o nome do carro, né? Tipo... Sei lá... Carro do Bruno... Aí eu vou vender para você, né? Aí eu tenho que mudar do meu nome para o seu... Isso aí... Essa mudança de nome... Chama... Mengi renko... É a transferência... De nome... Beleza? Então mengi renko... Significa transferência... Do nome... Mudar de nome... Transferir... Tranquilo? Então... Mengi... Quer dizer nome... Renko... É alteração... A gente já... Eu já falei isso em vários vídeos aí... Por exemplo... Quando você vai fazer... Mudança de endereço... Você fala... Juxo renko... Beleza? Juxo renko... Renko quer dizer alteração... Então... Quando você vai fazer uma transferência... De um carro... De um nome de uma pessoa para a outra... Esse trâmite chama... Mengi renko... Beleza? Isso não é só para carro, né? Qualquer coisa que vai mudar de nome... Fala... Mengi renko... Entendeu? Vai passar de um dono para outro... Mengi renko... Tranquilo? Próxima coisa que me perguntaram... Deixa eu ver aqui... Hum... Tô... Quanto sai... Hum? Dar baixa... E amassar veículo, né? Quando você dá baixa... Aqui... No Japão... Você tem um carro aí que... Não compensa mais fazer Shaquem... Porque ele é velho e tal... E vai sair... O preço do Shaquem vai ser mais caro que o carro e tal... Ou seja... Ou então... Você bateu o carro... Estourou ele todinho... E não tem como mais usar... Você tem que dar baixa... Para parar de ficar vindo imposto para você, né? Como que era o nome do imposto? Jidousha... Beleza? Então... Dar baixa... Onde você fala... Masho... 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 Ou seja... Tem que registrar o... Masho... Masho é o cancelamento... Esse... Dar baixa... Beleza? Então... Estai... Estai é quero fazer... Então... Quero fazer... A baixa do carro... Masho... Tranquilo? Tá... Próxima coisa que me falaram, né? Amassar o carro... Amassar o carro... Tipo... Sei lá... Você bateu... Ficou só o pó da bagaça... Sobrou nem um caco... Aí você quer amassar o carro, né? Amassar... Falar... Raixa... Tranquilo? Prima o... Raixa... Estai... Raixa... Estai... Eu quero amassar o carro... Esse raixa não tem nada a ver com raixa dentista não, tá pessoal? O jeito que fala é igual assim... Só que... Os kanji são diferentes, tá? Não vou ensinar aqui porque não é o foco, mas... Raixa... Quer dizer... Amassar o carro... Dar o fim no carro... Ou seja... Jogar fora o carro... Entendeu? Então... Se você quer... É... Fazer esse... Esse... Processo aí... Fala... Raixa... Tranquilo? Outra coisa que me perguntaram, né? Como é que chama o lugar... Onde que faz Shaken? Né? O... O... Onde você faz esses... Esses... Esses trâmites, né? Chamaria... Rikun Kyoku... Beleza? Então se você quiser pesquisar onde que é o lugar... É só você colocar no Google... Né? No... 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 No Google Maps... E colocar assim... Rikun Kyoku... Acho que se você colocar em Roma de Sai até, né? Então por exemplo... Onde eu moro... É... Em Gifu, né? Gifu Ken... Ogaki, né? Então... O lugar... O Rikun Kyoku mais próximo daqui... Ou seja... Da minha jurisdição... É o de Hashima... Né? Então em Hashima tem o... Rikun Kyoku... É o lugar onde você vai lá para dar entrada no Shaken... Que você vai... Você vai fazer... É... Coisa de trâmite de carro, né? Tipo... É... Rikun Kyoku... É... Então... E acho que era isso que me perguntaram aí... Para falar na live aí... Que queria falar bastante coisa de carro... Tranquilo? Deixa eu ver se vocês têm... Tem dúvidas aí... Dúvidas sobre o assunto... Que foi falado... Manda bala aí que agora eu vou responder... Pergunta... Do Alan... O que o Alan falou aqui... Pera aí... Gostaria de falar para o meu superior... Você é meu chefe... Não ele... Fala um problema aí, Alan... É o seguinte, né? Vamos lá... Vamos supor que... Fala aí, Alan... Qual o nome do seu chefe? Fala aí... Fala o nome do abençoado aí... Não tô brincando... Se não quiser falar, não precisa falar não... Vamos supor que o chefe do Alan... Chama... Bora botar o nome desse cara aí... É... Tô... Vai chamar... Suzuki... Sei lá... Pode ser Suzuki... Vamos botar o nome dele de Suzuki... Né? Chefe... Em japonês fala... Jô-shi Superior... Beleza? Então... Jô-shi quer dizer superior... Né? Então todo mundo que é superior a você... Não importa se ele é... Han-chô... Se é kachô... Se é buchô... Sei lá... Kichô... Que é... É... Jô-shi Jô-shi... Superior... Você pode falar assim... Jô-shi-wa... Ele... Eu acho que é... Sei lá... É um homem, né? Então... Então vai falar assim... Jô-shi-wa... Kare... Jā-na-ku-te... Jā-na-i... 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 Que eu falei mesmo? Suzuki, né? Jô-shi-wa... Kare... Je jā-na-ku-te... Jā-na-i... 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 Isso eu ensinei para vocês na aula também, né? Então, jôshi wa kare janai. Primeira coisa, kare janai. Então, ele não é o chefe. Então, quando eu falo assim, quando eu vou dar continuidade aqui, né? Porque eu estou falando, não é ele o chefe, é você. Então, primeira coisa, né? Não fala você aqui no Japão. Fala o nome da pessoa. Por isso que eu não estou colocando anata aqui. Então, presta bem atenção. Todo mundo está aprendendo em rongô aí, né? Não fala anata para os outros. Fala o nome da pessoa. Inclusive, se você está falando com ela. Tipo, vamos supor que eu estou falando direto com o Suzuki. E eu quero perguntar a idade dele. Eu não falo assim, anata wa ikutsu desu ka? Eu falo assim, Suzuki-sam wa ikutsu desu ka? Mesmo eu estou falando direto com ele. Então, aqui no Japão é assim. Anata é quando a gente não sabe o nome. Se você sabe o nome, pergunte pelo nome. Chama ele pelo nome, tranquilo? Mesmo se você está falando direto com ele, fala com o nome. Dá a impressão que você está falando com uma terceira pessoa. Mas aqui no Japão é assim que funciona. Beleza? Então, por isso que eu não coloco anata aqui. Eu coloco Suzuki-sam. Aí você só muda para o nome do seu chefe. Joushi wa kare janakute Suzuki-sam desu yo. Pode ser também, né? Para colocar um ênfase. Tranquilo? Tá, deixa eu ver mais. Então. Deixa eu ver mais perguntas de você. Tá respondido então, Alan. Beleza? Qualquer coisa você me manda mensagem aí. Não tem problema não. Então, outra pessoa que está fazendo pergunta é o Michel. O nome do imposto anual é Zeikin mesmo? Qual o imposto? Imposto do que? É, Michel? É de carro? É de casa? É o que? Zeikin é em geral, né? Imposto. Mas imposto pode ser vários, né? Porque tem imposto pra caramba, né? Tem tipo, imposto de prefeitura, né? Tem o Juminze, tem o Koteish Sanze, que é o IPTU, né? O da casa. Tem o Jidoshaze, que é esse imposto que está chegando aí pra vocês. Esse RH que está chegando aí pra vocês. Tem, sei lá. Aqui, para os brasileiros não acontece muito. Mas tem o Sozokuze. Sozoku quer dizer herança, né? Imposto de herança. Então, sei lá. Vocês têm vários impostos aí, né? Então, de carro, tá? De carro é Jidoshaze, tá? Já não está mais cabendo em nada aqui, mas vou escrever aqui. Jidoshaze, quer dizer, automóvel, tá, pessoal? Kuruma é carro. Jidoshaze é automóvel. É a mesma coisa, mas só pra vocês saberem. Jidoshaze. Vem de Zeikin. Então, Jidoshaze, quer dizer, imposto do carro. Esse anual que vem pra vocês aí, que chegou agora. Acho que pra pagar até o final do mês, né? Então, esse aí é o imposto anual. Tem gente que me perguntou assim também. Bruno, é verdade que se eu não pagar o imposto, a prefeitura, o governo, eles conseguem tomar da minha conta? Verdade, conseguem. Beleza? Aqui não é igual no Brasil, que o governo não tem poder pra isso. Aqui tem. Então, é assim, se vocês não pagarem imposto, vocês correm o risco de tomar. Tá? De confiscar salário. Em muitos casos, isso daí chama sashiyousaie. Sashiyousaie é quando tá confiscado. Entendeu? Então, o governo, ele tem esse direito de tomar, tirar do teu salário, né? O imposto que você tá devendo. Então, evita ficar devendo imposto. Beleza, pessoal? Deixa eu ver mais algumas perguntas. Meu, vocês estão querendo uma aula de... Como é que fala? De... De autoescola, né? Então, bora lá. Se vocês querem aprender, então bora falar, né? Como que diz pisca alerta? Vamos lá. Se você... Se você tá dando sinal, seta, né? Seta fala winca. Eu vou escrever assim, bem, bem winca. Aqui é a seta. Tá? Esse... Se você tá dando rasado... Rasado, quer dizer... Sabe aquele botão vermelho que tem no painel do carro? Que tem um triangulinho? Que fica... Tipo quando você vai parar na calçada e fica piscando as duas luzes, né? Isso aqui chama rasado, né? Se eu pisca alerta, né? Farol alto. Farol alto fala high-right. Quem manja de carro aí? Se eu estiver falando besteira, vocês me falam, tá? Porque às vezes eu não sei o termo técnico, mas eu falo do jeito que o povo fala, beleza? Então, deixa eu ver. Então, o que mais? O freio de mão. Freio de mão fala... Ando break. Freio de mão. Vem no inglês, né? Deixa eu ver... O que mais vocês falam? Acelerador. Axel. Vem no inglês a maioria, né? Aqui é acelerador. Esse break quer dizer freio, né? Então, break é freio. E hoje em dia não tem mais, mas a embreagem fala curate. Se você dirigir um carro que é manual, né? Aqueles esportivos lá, tem o curate, né? Que é embreagem. E o pedal fala pedaro mesmo, né? Pedaro. Então, é... Axel no pedaro. Então, curate pedaro. Ou seja, a embreagem. Tudo bem? Então... O que mais aí? Deixa eu ver. Buzina. Buzina. Como é que fala buzina? Putz, buzina como é que era mesmo? É, tô. Vou acelerar. Esqueci. Como é que é buzina? Alguém sabe, hein? Ajuda o sensei. Buzina. E aí, pessoal? Alguém sabe? Vou comer, porque eu vou ficar devendo isso daí. Eu esqueci. Bora procurar aqui. Ao vivo. Deixa eu ver se sai. Um. Um. Deixa eu ver. Um. Não tem um canal. Tem ali em inglês, hein? On. O. Narasu. Deixa eu ver se sai alguma coisa. On. Narasu. Fraction. Gomei. Fraction. Aqui é ao vivo, hein, pessoal. Tem que ser... Eu pesquiso ao vivo aí pra vocês. É, buzina. Isso que é um negócio que eu gosto de mostrar, né? Não é porque eu sou sensei que eu sei tudo. Muita coisa eu não sei. E todo dia eu aprendo. Entendeu? Então, vocês têm que ser igual. Vocês, todo dia, têm que aprender alguma coisa. Ó, tem gente que tá falando ROM também, né? ROM, né? Também é a gente falar. Então, todo dia vocês têm que aprender alguma coisa. Isso que a maioria das pessoas não entendem, né? É, vocês... É... Às vezes me perguntam, quantas horas por dia eu tenho que estudar pra aprender Nihongo? Você não tem que... Como é que fala? Estudar tantas horas. Você tem que estar toda hora estudando Nihongo. Entendeu? O que é toda hora estudando Nihongo? Prestando atenção nas placas. Prestando atenção nas pessoas falando. Prestando atenção na televisão falando. Prestando atenção na conversa entre dois japoneses que estão na tua frente. Prestando atenção no que as pessoas estão falando na loja quando estão te servindo. Prestando atenção direto em tudo. Então, tipo, como que eu fiz pra aprender Nihongo, né? Então, você que tá aí pela primeira vez me assistindo, eu aprendi Nihongo, eu vim com 15 anos pro Japão, não estudei na escola japonesa e sei falar fluente hoje, sei ler e escrever kanji também. Mas como que foi isso? Eu todo dia aprendi alguma coisa, né? Passou 20 anos, eu já tô no Japão há... não deu 20 ainda, né? Tem 19, mas aí você aprende. Então, isso que você tem que fazer, né? Não, tipo, ai, quantas horas eu vou estudar de japonês. Por causa que, assim, ó... Mesmo se você ficar uma hora por dia só anotando, 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 isso não adianta nada se você não praticar. Entendeu? Você tem que estar... Como é que fala? Tem que ser em imersão. Você tá no Japão, então... A maioria das pessoas que tá me vendo tá no Japão, né? Então, você tem que fazer essa imersão. Beleza? Deixa eu ver. Últimas perguntas aí. Leide. Deixa eu ver. Trocar marcha quando o carro é manual. Você dirige carro manual, Cleide? Sugou, hein? Vamos lá. Marcha fala guia. De gear, né? Em inglês, escreveria assim, gear. Em japonês, fica... Fala guia. Fala assim, gear change, né? Ou gear o kaeru. Kaeru quer dizer trocar, né? Gear o kaeru. Trocar de marcha. Eu já nem sei direito esses negócios de carro manual, que eu já... Eu acho que a última vez que eu diria um carro manual foi quando... Foi pra tirar a carta. Depois nunca mais. É... Tô. Aí, ó. Tem que incluir o japonês na vida pra aprender. Se não, não aprende. Isso aí. Vocês tem que... Como eu falo? Sem imersão. Beleza? Vocês tem que... Tá toda hora estudando japonês. Por isso que eu falo assim, ó. Vocês estão dirigindo. Vocês estão vendo trocentas placas. Assim que eu aprendi kanji, né? Comecei a falar assim... Pô, todo dia eu vejo essa placa aí. Todo dia eu vejo esse kanji. E eu já vi esse kanji em outro lugar também. Mas o que é essa bagaça aí que eu vejo trocentas vezes? Aí eu pesquiso. Aí aprende um. Aí no outro dia a mesma coisa. Pô, eu vi aquele. Dois. Aí, tipo... Sei lá. Tem dentista pra caramba. Igual a gente falou aqui de dentista, né? Aí você aprende como falar dentista. Aí você começa a ver um monte de placa de dentista e fala... Putz, mano. Tem tanto dentista assim no Japão. Beleza. Se é dentista, você já sabe. Aí você aprende mais outro. Aprende mais outro. E é assim que vai, pessoal. Entendeu? Não tem um segredo. Tem gente que me fala assim... Qual o segredo pra aprender kanji? O segredo pra você aprender kanji e inclusive nirongô é você estar imerso. O dia inteiro. Entendeu? No trabalho também. Poxa, eu vejo muita gente que é assim, ó. Você trabalha numa fábrica. Eu já trabalhei em fábrica. Eu vou te falar como que eu era, né? Você trabalha aqui nesse poço. Aqui. Aí tem uma placa aqui escrito que não pode fazer alguma coisa. Tem uma placa aqui escrito que é pra você pegar e fazer tal coisa. Tem uma placa escrito como que você tem que fazer o serviço. Tal, tal, tal. Tem um botão aqui escrito que é, sei lá, botão de emergência e tal. Você já aprendeu esses kanjis aí que você vê 500 mil vezes todo dia que você vai na fábrica? Tem que começar a aprender. Entendeu? Foi assim que eu comecei. Com as coisas que estavam à minha volta. Entendeu? Tipo, sei lá. Tinha um botão de emergência, né? Eu ficava olhando no botão lá e ficava olhando nos kanji, né? E ficava lá. Ficava lá. Aí eu aprendi que esse botão de emergência chama hijotashi. Hijotashi quer dizer emergência. Teixe quer dizer parada. Então, opa, beleza. Parada de emergência. Teixe. Aí você começa a ver esse teixe em vários lugares. Então, toda vez que tem parada de alguma coisa escrito teixe. Aí você, ah, beleza. Já, já. Já aprendi isso daí. Então, quando você começa a ter a curiosidade de saber o que é essas coisas que você fica toda hora exposto, é que você aprende e me arrumou. Entendeu? Então, força aí para você aprender primeiro a entender. Então, bora lá. Qual que é a sequência para aprender em rungô? Primeiro tem que entender. Depois tem que falar. Tem que conseguir falar. Pelo menos o básico. Depois você parte para a escrita. Entendeu? Eu vejo muita gente fazendo o contrário. A pessoa sabe hiragana. A pessoa sabe katakana. A pessoa quer até aprender kanji. Quer saber qual que é o significado. Quer saber por que escreve desse jeito e tal. Mas não sabe nem falar, pô. Então, tipo, força a tua mente, o teu cérebro, a aprender a falar. Depois você passa para kanji. Depois você passa para a escrita. Beleza, pessoal? É, tô. Denun shimada. Sim, você passar luz vermelha em carro. O que acontece com carteira? Pô, mãe, não entendi. O que é? Se passar, tipo, um farol vermelho? O que acontece com a carteira? Rapaz, nunca... Graças a Deus, eu nunca fiz isso. Não sei o que acontece. Se perde ou se vira... É... Você fica um tempo sem a carta, né? Então... Deixa eu explicar isso aí também, né? Tipo, quando você tem habilitação... Tem mente... Quando você fica suspenso. Se a polícia pegar e te pegar e te der multa, multa fala... Ba-kin, né? Ba-kin. Multa. Se ele falar que é mente, você vai ter suspensão. Suspensão de sei lá quantos dias. Gomen, não sei direito como que é. Depende da infração, eu acho, né? E se for Torikeshi? Torikeshi significa cancelamento. Então, meu irmão, se você pegou e tomou Torikeshi, já era. Perdeu a carta, vai... Sem poder tirar a carta um tempo e aí depois você precisa tirar a carta do zero. E aí é o bicho. Aí que pega o negócio, entendeu? Então, Torikeshi quer dizer cancelamento. Na verdade, não só de... De cancelamento, de habilitação. Tudo que é Torikeshi é a mesma coisa que Cáncero. Beleza? Cáncero é cancelamento. Todo mundo aprendeu Cáncero porque é do inglês, né? Torikeshi é o... Como é que chama? O cancelamento em me enrongou, digamos, né? Então, se você pegou e teve... E o policial falou que é Torikeshi, já começa a chorar, já começa a... A ficar chateado. Porque é cancelamento da habilitação. Tranquilo? Se não tiver mais perguntas, gostaria de encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Aí eu vi que ficou oscilando entre 120 e 150 pessoas. Vocês são sugoi. Obrigado aí por você ter compartilhado. Obrigado por você ter marcado aí as pessoas. Eu gostaria de convidar você a me mandar inbox com sugestões de o que vocês querem aprender. Qual que é o tema que você quer ouvir. Por causa que eu faço esses conteúdos pensando em vocês. Qual que é a dificuldade que hoje vocês passam? Então, para mim, é muito importante saber isso. No que vocês estão sofrendo para eu poder fazer os vídeos? Para eu poder fazer a live para você? Por causa que, como eu já sei falar japonês, eu... sei lá, para mim já é normal falar. Mas eu... as vezes eu não imagino que vocês estão sofrendo de certo problema. Então, se vocês me falarem, se vocês me mandarem aí as sugestões, para mim me ajuda muito. E eu, com o maior prazer do mundo, eu vou fazer isso para vocês. Por exemplo, isso daqui que eu estou falando aqui hoje, eu anotei aqui, né? Esses meus rabistas aqui. Foi sugestões que eu recebi inbox. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa live aqui não é nada sem vocês. Eu agradeço de coração aí. O canal já tem mais de duas mil pessoas graças a vocês. Vocês são top. Vocês são os melhores alunos aí que eu tenho. E muito obrigado. Beleza, pessoal? Antes de terminar aqui, eu queria mais uma vez falar para vocês. Tem... além do Facebook aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Facebook. Tem o YouTube. E tem o Instagram. Beleza? Passa lá. Curte. Se inscreve aí nos canais. Me ajuda. Vou negar este maço. Eu vi que tem bastante comentário. Eu sempre me esforço para estar respondendo. Às vezes eu fico, tipo, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo respondendo vocês. Mas eu respondo. Beleza? Então manda a bala aí. Solta aí as perguntas de vocês. Muito obrigado pela presença, pessoal. E não esquece. Toda segunda-feira, de noite, eu solto o vídeo da série Entendendo o Meu Chefe. Entendendo o Meu Chefe, eu vou soltar um vídeo. Para quem trabalha em empresa, em fábrica e tal. Principalmente o pessoal da fábrica. Voltando assim para problemas da fábrica. Todo sábado, resolvendo problema na prática. Eu solto um vídeo de algum problema resolvendo na prática. E toda quarta-feira, nove e meia, eu tenho um compromisso aqui com vocês de fazer live. Beleza? Faço uma hora de live aí de um tema que vocês escolhem. Por isso que eu estou falando. O canal é feito por vocês. Eu preciso de vocês. Beleza? Dá essa ajuda aqui para o Bruno. E é isso. Vocês são os caras. Vocês são tops. Eu, um dia, eu quero conhecer vocês todos. Beleza, pessoal? Então é isso. Boa noite. Bom trabalho amanhã e o recente da semana. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus